Chegou em Cajazeiras, a AIG Saúde, o novo correspondente autorizado da App Vida. Agora você pode fazer seu plano de saúde com muito mais conforto, comodidade e atendimento personalizado. Confira agora mais um Descobrindo Novidades. O Descobrindo Novidades descobre mais uma novidade. E dessa vez é a central de vendas do App Vida. E nós vamos falar com ela para saber muito mais dessa novidade. Patrícia, tudo bem? Tudo bem, Serginho. Patrícia, conte-me tudo e não me esconda nada, absolutamente nada. Eu soube que tem novidades aqui na central de vendas da App Vida, é verdade? Sim. Chegou em Cajazeiras o que faltava, uma central de vendas do App Vida. Onde você vai ter um plano de qualidade com preço acessível. Planos a partir de R$ 63,35. E o mais fantástico, uma promoção inédita. 30% de desconto até a quinta mensalidade. Patrícia, as pessoas que estão em casa, como é que ela faz para poder entrar em contato com vocês? Pronto, tem acesso através do número da central de vendas, que é o 4141-9774. E para você que não quer sair de casa, ter comodidade. Então você pode falar pelo WhatsApp no 719-8613-5954. Conte-me tudo e não me esconda nada. Onde é que fica? Fica em Cajazeira 10, em frente à Caixa Econômica. Cajazeiras 10, em frente à Caixa Econômica, bem pertinho de você. Para que você possa ter mais saúde, com qualidade e com aquele precião que cabe no seu bolso. Então venha para a central de vendas App Vida. Eu falei, central de vendas... App Vida. Vem pra cá. Vem pra cá.